Fala galera, beleza? Aqui é o Renato e sejam muito bem-vindos a este canal X-Game RGR que é apresentado por mim. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês quanto eu ganhei no mês de agosto com 10 mil inscritos, fechou? E galera, antes da gente começar, estou sem parcerias, infelizmente, tá? Mas tenho conseguido aí algumas chaves de jogos índios para a gente poder conferir, beleza? E galera, no mês de agosto, o que foi que vocês conferiram em termos de conteúdo? Pô, gameplays todos os dias, mods nos finais de semana, alguns vídeos aí pingados aí durante essas quatro semanas que nós tivemos aí do mês, tá? Infelizmente não tivemos vídeos falando sobre investimentos, mas vamos ver aí os próximos, tá? O vídeo está saindo um pouquinho atrasado, mas o que é válido é trazer a informação para vocês e como está sendo o meu desenvolvimento no YouTube, beleza? E galera, bora lá então para os números, tá? Estou aqui então no Analytics, tá? E já para começar a gente está aqui, no dia que eu estou gravando esse vídeo, no dia 6 de outubro, é, o de setembro vai vir atrasado também, tá galera? Então no dia 6 de outubro a gente tem 10.753 inscritos, parabéns galera, muito obrigado por me ajudar, por estar me ajudando nesse projeto aqui e a gente está se desenvolvendo. Estamos com 11 anos de canal já, fechou? E vamos lá para ver os números porque ele está falando aqui ó, receita estimada 9 e 43, mas isso aqui é dos últimos 28 dias, a gente quer ver o mês de agosto. Estou aqui então, mês de agosto, então no mês de agosto a gente teve 16.895 visualizações, cara, muito obrigado galera, tá? Tivemos aí mais 35 novos inscritos, então muito obrigado a você que chegou aqui no canal, seja bem-vindo. Galera, tivemos um ganho de 10 dólares e 0,1. Em relação a receita desses 10 dólares que a gente recebeu, tá? A gente caiu do mês de julho para o mês de agosto, a gente caiu em 33 centavos de dólar, tá? A maioria desse dinheiro tem vindo, não foi por supers, nem por nenhuma assinatura, nós não tivemos nenhuma aqui no canal, inclusive as assinaturas vão diminuir o valor este mês, tá galera? Mas nós tivemos 8,81 vindo de vídeos, 0,02 vindo de shorts e 1,20 de ao vivo. A galera tem preferido ver mais vídeos do que o nosso ao vivo no AdSense, então vamos lá, o mês de agosto nós tivemos aí 10,01, não tivemos nenhuma inferência de nenhum imposto aqui ainda, fechou galera? Nós tivemos aí então a maioria não inscrito chegando no meu canal e só 5,09% dos inscritos no meu canal que vieram assistir meus vídeos, então muito obrigado galera, vocês são demais, muito obrigado mesmo, tá? Vocês me ajudam muito. E galera, vocês a maioria das vezes estão ativos depois do meio dia no meu canal, mas mais propensos na parte da tarde, aí por volta das 8, mais ou menos vocês estão no meu canal online pra conferir os vídeos. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês estejam gostando dessa série que eu tô fazendo aqui, tá demorando um pouco, mas tá saindo, né? E galera, não se esqueçam aí de avaliar, comentar, compartilhar, se inscrever, ativar notificações, e deixa aí nos comentários, você também, você tem canal e aí tá recebendo alguma coisa, ainda não, tá no processo de monetização, me conta um pouquinho, fechou? Eu vou ficando por aqui galera, valeu, falou e até a próxima, fui!